Olá, eu sou o Fandel Willi e hoje eu estarei mostrando uma mágica com baralho, mas vai ser só três cartas, ok? Aí eu tenho um baralho aqui, ó, vou fazer um negócio rápido. Vamos pegar três cartas, tá? Vamos supor que foi essa aqui, a de cima, essa aqui e essa aqui. Pode ser? Três cartas. Aí, a gente vai deixar esse aqui, aqui no lado. Deixar aqui, ó. Pode ser? A gente não vai precisar dela, principalmente, né? Aí a gente tem três cartas. Eu posso olhar, tá bom? E você também pode olhar. Então, quatro, oito e um cá. Então, eu vou embaralhar. E no final, eu vou falar a revelação, beleza? Antes que eu acabe a mágica, beleza? Então, eu tenho três cartas. Então, bora pegar a primeira. Bora pegar a primeira. Três cartas, ok? Bora pegar a primeira. Aqui é o oito de espadas, ok? Vou levantar aqui, galera, pra poder ficar melhor pra vocês. Oito de espadas, ok? Aí, eu vou colocar ele, vem aqui. Qual que é essa carta aqui? Não pode ser oito de espadas, porque eu mostrei as cartas pra você e falei pra você que não tem repetida. Então, esse é oito de espadas. Agora, presta atenção, hein? Presta atenção. Oito de espadas tá aqui. Coloca esse aqui de volta. Então, vou fazer de novo, hein? Presta bem atenção, vou fazer de novo, hein? Primeira carta é essa aqui, oito de espadas. Aí, eu coloco ele aqui embaixo. Agora, eu vou colocar ele aqui embaixo. Mas, se ele tá aqui embaixo, qual que tá aqui em cima? Oito de espadas. Então, se o oito de espadas tá aqui, vem aqui, coloca ele aqui embaixo. E pra provar, ele tá aqui embaixo. Então, qual que tá aqui em cima? Vocês já estão pensando que não vai ser oito de espadas. Mas, acho que vai sim. Porque, quando essa carta aqui, é oito de espadas. Então, se o oito de espadas tá aqui em cima, eu vou virar ele, colocar ele aqui, e ele vai aparecer aqui. Agora, eu vou juntar as cartas. E vou mostrar as cartas pra você, que não tem nenhuma repetida, não pausei o vídeo, tá? Olha aqui. Agora, bora pra revelação. Bora pela revelação. Então, galera, a revelação vai ser assim, ó. Você pode pedir ele pra escolher três cartas. Aí, ele vai pegar pra... Pode ser qualquer um mesmo, tá? Você pode pedir ele pra escolher mesmo. Vai ser uma, duas, três. Não precisa ser combinado, entendeu? Tipo, ah, vou pegar três cartas, entendeu? Deixa ele pegar, tá? Pra ele não ficar desconfiado, tá? Então, aí você pode olhar. Fala pra ele que você pode olhar. Aí você também pode, ó. Vai ser essas três. E vai ser só três que eu vou pegar mesmo, tá? Então, vocês vão fazer assim. Então, quando vocês forem olhar pra ele, vocês vão embaralhar. Por quê? Porque aí, se você fazer assim, eles vão decorar onde tá as cartas. Aí você vai fazendo assim, ó. Embaralhar de qualquer jeito que você quiser, ó. Aí agora você sabe onde é que tá a carta? Não sabe? Tá vendo? Então, bora lá. Aí você vai falar pra ele. Qual que é a primeira carta? Ah, você não vai pegar a primeira carta. Você vai. Tá vendo aqui? Vou ficar aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse movimento. Você vai fazer de baixo aqui, ó. Só que você não vai fazer assim, né? Pra ele poder ver. Vai fazer devagarzinho assim. Mas eu vou fazer agora, só pra vocês poderem ver, tá? Vai fazer assim. Fazer assim. Pegar as duas cartas. Então, a primeira carta é essa, tá? Não é, tá? Então, só falar pra ele. Você vai continuar essa aqui na sua mão. A primeira carta é essa, não é? É o K. Não é? De copa. Aí você vai fazer assim. Então, tá bom, então. Vou colocar ela de volta aqui. Então, eu vou colocar o 4 de copas aqui. Aqui de baixo. Não é o 4 de copas. Aí, pra saber a atenção, tá? Se você não entender, você volta o vídeo, tá? Aí, qual que tá aqui em cima? O 4 de copas. Então, você vai colocar de baixo aqui mesmo, de novo. Você vai mostrar pra ele que tá aqui. E agora, o que você faz? Você vai jogar essa aqui pra cá. E puxar do meio. Aí, depois você vai tá assim, ó. Vai tá esse movimento aqui, ó. Você vai tá só a carta do meio, tá vendo? Aí, você vai... Tá vendo essas duas cartas aqui de baixo? Você vai puxar as duas cartas, ó. Tá vendo? Aí, pô. E fazer assim. Depois você vai falar. K. De copa. Depois, você vai fazer aquele movimento que eu tinha te falado. Mas só que não vai mostrar ele aqui, não. Depois você vai ver. Faz assim. E desvira as duas. Aí, você vai falar. Qual que é essa aqui? Tá vendo? Aí. Entenderam? Então, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí, beleza? E se você gostou do vídeo, já deixa o like. E se inscreve no meu canal. Beleza? E valeu. E até o próximo vídeo de mágica, hein? Tchau.